Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez apresenta meu vaianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez apresenta meu vaianá Eu vou pro povo que eu cheguei Mais outra vez apresenta meu vaianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, a presa é que eu vai amar Boa noite, bom, que eu cheguei Mais outra vez, a presa é que eu vai amar Boa noite, bom, que eu cheguei Mais outra vez, a presa é que eu vai amar Boa noite, bom, que eu cheguei 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no